Bom dia, meu nome é Bruno Alves, eu sou professor da língua inglesa do Instituto Dom Bosco Belém. E assim, eu acredito que eu faço a diferença, principalmente quando a gente chega toda manhã para dar uma bela acolhida nos nossos alunos, e aí a gente lê o livro de acolhida, discute com eles, faz toda a diferença essa discussão. Acredito também que faço a diferença quando eu tento não só entendê-los como alunos, mas como também pessoas, para que a gente possa sempre ajudá-los a ser pessoas melhores. E, mais do que tudo, eu acredito que como leigo dentro da filosofia salesiana, eu consiga até mesmo evangelizá-los o máximo que eu posso. Eu procuro fazer isso porque isso me torna também uma pessoa melhor. Então, eu acredito que eu, dentro da rede salesiana, é isso que eu faço para fazer a diferença.